Adorar a Deus é mais que cantar Adorar a Deus é mais que erguer as mãos Não consiste em rituais e tradições Adorar a Deus é mais mais do que mais repetições O vaso do abastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois há um som e o poder do teu olhar Nos faz sorrir, nos faz cantar, nos faz perder para ganhar O vaso do abastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Adeu Tchau Tchau Tchau